A Paz do Senhor A Paz do Senhor Venha visitar cada vida, Pai Que vai ouvir esse áudio Que o Senhor, meu Deus, possa tocar Traga alegria, Senhor, para estes corações Pai amado, Pai querido Em nome de Jesus Cristo, Pai Leva paz, leva cura Meu Deus, Pai amado, esse coração Meu Deus, aflita, angustiado Meu Deus, Senhor Jesus Pai amado Derrama a sua graça, derrama o seu poder Derrama a sua glória, Pai Oh, Pai, traga a proteção divina O livramento, Pai Oh, Deus, repita toda a maldição Pai, toda a outra contrária Oh, Pai, toda a certa maligna, Pai Meu mal, Senhor, vai prevalecer Pai, com a vida do teu povo Pai amado, Pai querido, Senhor Oh, Deus, Senhor, meu Deus de poder Derrama toda a muralha, Senhor Oh, Deus, corta todo o laço do maligno Senhor, contra as vidas Deus amado, Pai querido Oh, Deus, vai encontrar os hospitais Senhor, neste momento, Pai Vai encontrar aqueles leitos Senhor, daquelas pessoas Que estão com enfermidade Deus amado, Pai querido Vai encontrar aqueles enfermos Pai amado, Pai querido, Senhor Praga cura, Senhor Sobre aquelas vidas Pai, que o Senhor vai ter de misericórdia Deus amado, Pai querido, Senhor Oh, Deus, tem misericórdia Pai, dessa nação, Pai Saia dor de cabeça Deus amado, Pai querido Oh, Deus amado, Deus de poder, Senhor Oh, Deus, tem misericórdia Pai, do nosso Brasil Pai, oh, Deus Santo Meu Deus, Pai querido, Senhor Oh, Espiritual e Espírita Senhor, nós expulsamos agora Oh, Glória a Deus Aleluia, Senhor Praga cura, Senhor Pra esses enfermos, Pai Joga por terra, toda a infernidade Senhor, Deus Santo Pai querido Repreenda, Pai, todo o mal Senhor Nossa por terra, Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai, porque adoramos, Senhor no Teu nome, porque no Teu nome o Senhor é poder, Senhor, para repreender o Senhor todo o mal, no Teu nome é poder, Senhor, para quebrar toda a maldição derrubar toda a muralha, Senhor cortar todo o laço do maligno Senhor, porque meu mal o Senhor prevalece, Pai contra o povo, Pai que ora a Ti, que busca a Tua paz Pai, amado Pai querido, meu mal prevalecerá, Pai contra a Tua igreja, Deus que não para de orar de clama a Ti, Pai, amado Pai querido Senhor, abençoa o casamento em nome de Jesus Cristo, Pai oh, Espírito Santo de Deus, Senhor Espírito Santo da verdade, Pai abençoa, Pai, cada dia mais abençoa a nossa família oh, Espírito Santo de Deus, Senhor visita, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa pessoa, Pai que está com depressão, vai contra o Deus Santo, Pai querido Senhor, para destino das vidas em nome de Jesus Cristo Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido toda a armadilha que o inimigo para deixou, neste momento, Pai todo o mal, Senhor para destruir essa família, Pai oh, Deus abençoa os casamentos, Senhor restitui, Senhor, essas vidas, Pai oh, Deus repreenda, Pai demônio da separação, toda a obra de macumba, oh, Deus Santo, Pai querido repreenda, Pai, todo o laço, Pai toda a obra da brincharia, Pai, da maldição, da macumbaria, da feitiçaria, toda a obra da inveja, Pai, lança por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Pai querido, Senhor oh, Pai amado, Pai querido, vai em nossa oração, nós oramos, nós cramamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, Satanás vem a perder a força, contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, Senhor, que Satanás venha cair por terra, venha ser derrotado, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, Santo, Pai querido, Senhor, oh, Deus vai visitando-se, Pai, em nome de Jesus Cristo, da força, Pai, essa pessoa, Pai, da força, Pai, renova as forças, Senhor, oh, Deus Santo, levanta novamente, Pai amado, Pai querido, visita essa mãe de família, que se preocupa com o seu filho, com a sua filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta essa casa, Pai, liberta, Deus, liberta essa casa, essa família, Deus poderoso, alega o coração da verdade, Pai, abençoa Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, oh, Deus Santo, Deus de poder, Senhor, com o grande milagre, meu Deus, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ouve, Pai, nossa oração, Pai, nosso amor, ouve a nossa petição, Pai, com os teus ouvintes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Pai querido, Senhor, receba a nossa oração, Pai, nesse momento, Deus Santo, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, não deixa a sua igreja desfalecer, não deixa o teu povo desfalecer, Pai, nesse período a qual a igreja, a qual o mundo está enfrentando, Pai, aviva, meu Deus, a sua igreja, em nome de Jesus Cristo, aviva a fé, aumenta a fé, não deixa que a sua igreja desfaleça, não deixa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a nossa nação brasileira, ó Deus, agradecemos, Pai, pelos teus feitos, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, visita o mundo, Pai, a qual se encontra, meu Deus, oh Deus, em que há de fazer, Pai, oh Espírito Santo, mesmo nós não merecemos, Pai, mas a tua misericórdia que nos alcança, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Pai querido, Senhor, nós já queremos, Pai, já agradecer, queremos agradecer ao Senhor, por mais esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede, de orar e buscar a tua face, confirma a vitória, Pai, confirma o milagre nesta vida, meu Deus, confirma a benção, nessa casa, nessa família, meu Deus, todos aqueles, Pai, que ouviram essa oração, em teu nome, meu Deus, queremos declarar abençoado, em teu nome, Senhor, queremos determinar a cura, o milagre, em teu nome, Senhor, a benção, o milagre, a providência, a venha chegar, nessa casa, nessa família, nós te agradecemos, Pai, em teu nome, Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, confirma mesmo a benção e a vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, seja abençoado, através deste áudio, receba o seu milagre, a sua cura, porque maior é Deus para te abençoar, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus.